E aí vamos aproveitar e trabalhar nessa frequência do autoconhecimento. Nessa frequência, então eu peço a vocês que coloquem as mãos no coração e que vocês possam se conectar a essa mente superior. Você possa se conectar a essa mente superior e você possa, estando no estado de presença, você possa olhar para esses programas de auto-sabotagem que estão no nível mental, emocional, espiritual, através de uma compreensão equivocada das coisas, onde você se veja como um semeador da sua própria existência. Ou seja, o que você está colhendo na sua vida, a única pessoa responsável por isso é você. Quanto mais autoconhecimento você tem, você vai parar de olhar para as pessoas, você vai olhar para dentro de você. Você vai olhar para a criança ferida, você vai olhar para as suas carências, você vai olhar para aquilo que você precisa curar e evoluir. E se colocar como Sócrates. Veja, um dos homens mais sábios de todos os tempos, ele disse, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, ter essa humildade de estar aprendendo sempre, de estar disponível para... E aprender sempre é conhecer-se a si mesmo. Então, que você possa, vamos agradecer por essa aula maravilhosa que a nossa querida Vera Bassoy possibilitou aqui para a gente, que todos esses conhecimentos, que ela trouxe com tanta sabedoria, com tanta profundidade, com tanta serenidade, que esses conhecimentos, eles possam potencializar o nosso autoconhecimento. e esses conhecimentos possam expressar a nossa capacidade de expandir a nossa compaixão, o nosso amor próprio, a paz interior, a vontade de contribuir, de se colocar a serviço, de fazer o nosso melhor. E entender, sobretudo, entender, sobretudo, que o jogo da vida acontece dentro de nós, dentro desses campos de energia, do corpo mental, emocional, espiritual, e que, à medida que nós nos autoconhecemos, nós podemos melhorar gerenciar esses diálogos, às vezes, diálogos que são verdadeiramente infernais, de forma que nós possamos nos conectar à nossa parte sábia, que está aí, 24 horas disponíveis, para que a gente possa se conectar a elas. E essa conexão vem a partir do investimento, do autoconhecimento, do aprendizado, e na nossa capacidade de transformar as nossas sombras, dos nossos desafios, em oportunidades evolutivas. que todo o conhecimento que foi apresentado hoje aqui, possa ser útil para que você receba uma quantidade de energia extra para fazer com que você eleve a sua vibração, e elevando a sua vibração, você possa acessar outros níveis de compreensão da realidade. Você possa ser grato, ser grata a tudo o que você já viveu, a todas as experiências que você já passou, que você possa ser grato, ser grata sobretudo aos seus pais, aqueles que te trouxeram para a vida, e agradecer a você mesmo, a você mesma, por estar aqui, num momento como esse, se permitindo crescer, evoluir, se permitindo se transformar, se permitindo se curar, e lembre-se, como diz o curso em milagres, você nunca se cura sozinho, você nunca se cura sozinho, é muito importante a gente estar sempre nesse movimento, e que a nossa cura é uma cura coletiva, para que você possa, dentro dessa perspectiva, aquilo que você conhece, se transforme, aquilo que você aprende, possa se transformar em autoconhecimento, e que você possa, ao se curar, expandir, para que mais pessoas possam ser curadas, através da sua própria experiência. que você possa, que você possa, Amém.